Muita gente quer ser campeão a qualquer custo. Mas pra quê? O que que tu vai fazer com isso? E por que que tu quer ser campeão? Ser campeão é algo que transcende o ego. Porque eu acredito que tá nas perfeitas imperfeições. O caminho perfeito do campeão é tu olhar todo o que não tem de perfeito. E transformar aquela imperfeição em algo incrível. Pega ele! 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 Todos lutando pelo propósito de querer voltar ao topo, uma estrutura para que os competidores conseguissem fluir da melhor maneira possível. Foco, coragem, paciência e alegria. Sozinho, ninguém chega lá que a gente tem um professor que faz um trabalho muito bom, de atletas que se doam e tem um material humano muito bom também. Estamos só seguindo o baile, vai dar muito bom. Eu acredito que a gente precisa entender que muitos alunos se doam para que tu consiga chegar até o teu primeiro lugar do podcast, ou enfim, da tua melhor performance. Acima dos atletas, acima do potencial técnico, sem dúvida nenhuma, o que mais agrega são as pessoas, a forma, o respeito de como as pessoas se tratam e como elas tratam os seus companheiros. Eu acho que isso faz a gente ser uma grande família, de fato, e isso fortalece todo mundo. Essa energia contagia todo mundo, então todo mundo vem para cá. Essa última semana aqui no Cobrinha é uma semana que a gente espera o ano inteiro para conviver com todo mundo e poder dividir um pouco do conhecimento e também buscar novos conhecimentos. Acho que é uma grande troca. É muito legal ver a galera, a equipe toda junta, reunida para esse maior evento do Jiu-Jitsu do Mundo. E com certeza o time está preparado. E estamos focados para pegar esse tipo por equipe também. E é isso aí, vamos com tudo, para mais um ano e vamos lá. O mais lindo é quando tu descobre essa rebeldia aí, joga essa energia que está ali balançando, querendo se encontrar em algo que te brilhe o olho, em algo que tu ama. E aí eu acredito que nasce um caminho do campeão ali. Música Todo mundo já individualmente pronto. Só estou ali para fazer eles se sentirem que não estão sozinhos naquela hora. Sai na mão! Aê, So! Fazendo eles sentir a presença que só engrandece. e faz ele se sentir cada vez melhor nesse momento de pressão e de desconforto. O Leozão é demais, ele tem uma vontade de fora do comum. Ele voltou muito, cara. Foi assim incrível a performance do mundo mundial. Tenho certeza que ele vai ser peso absoluto futuramente. É uma carreira de muito futuro e o mundo do JIT está esperando por ele para dar muitos abraços. Eu gosto que meus alunos entendam muito que... Não existe um ambiente melhor de estar do que aquele campeonato. O Ramiro já vem buscando faz muito tempo. Ele sempre foi um aluno extremamente profissional, dedicado. Ele sempre abraçou muito o estilo de vida da academia. Ele falou tudo ruim e essa é o final. É o final. Toma aguiar! De nada e vão meter a mão em todo o mundo, rapirou? Nos últimos campeonatos, nos últimos anos, ele não chegou entre os melhores no Mundial. E esse ano ele conseguiu soltar o jogo e se doar ao máximo para aquele evento. E conseguiu pegar a medalha de bronze, acredito que foi muito orgulho para mim pela evolução. Então eu não abraço a cor da medalha, eu abraço como foi a entrega do aluno, acho que isso é o mais importante. Ele conseguiu te entregar mesmo a alba do campeão que está por trás. Deixou ali, eu acho que isso é o importante, é que fez isso. O desafio ele gera medo no ser humano. E o medo, muita gente segue o medo em vez de seguir o sonho. O Alex Liscano foi uma história bem interessante, bem emoção em um Mundial Sobrando. Sobrando vida O Alex Lêmes O que é isso? Eu acredito que o fato dele ter sentido a chance de não poder lutar o primeiro mundial, quando reverteu na possibilidade de ir, virou indomável. Se fortaleceu com isso e deu um show de juízo em todas as lutas. Essa é a minha definição! Foi lá já com muito sangue no olho, com muita vontade. Não cometeu o eu que muitos cometeram, que é chegar no primeiro mundial e se deslumbrar com os Estados Unidos em si. Eles me chamam Diddy, cause I make bands and I call getting cheese and cakewalk. Pôde demais! 15 acreditou! No último segundo eu consegui vir pra cá. É respeitar o processo natural da vida. Acredito assim, a gente tem um foco só. As coisas acontecem de uma maneira mais fácil. Não tem um cara pesado com o juízo, muito flow, muito bonito. E aí Pôde demais! Música O Mardi Gras é o terceiro e esse Mardi Gras foi em terceiro de novo É um cara que vai ainda colher muitos bons frutos Mais do que ele já vem colhendo nos dois últimos anos Música Tudo está nesse contexto do querer mais A busca ela é eterna Parou de ser um buscador na vida Cara, é o começo da morte Música Música Gris Martins é um curi muito talentoso De extrema habilidade e capacidade absurda E que esse ano eu achei que foi o melhor ano da vida dele Como competidor Música Música Eu acho que eu sou o único Eu acho que eu sou o único Eu acho que eu sou o melhor Eu não acredito que eu estou vendo Música 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 Foi medalhista no europeu, medalhista no brasileiro E medalhista no mundial Nesse ano Então pô, fez uma performance incrível Música 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 E poder ver agora ele aí já adulto E se doando E se potencializando Muito mais É por que a gente vê Música 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 Tá tudo certo Vamos sair daí Música Música Então pô, fez uma performance incrível Eu venho Observando a metamorfose No ser dele De uma maneira muito grandiosa Tô muito feliz com a Com a Com a evolução do Vinicius Música 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 E eu vejo muito isso no Lucas. Eu gosto muito da mentalidade que ele adota nos campeonatos, a postura dele. O Lucas está pronto para as competições. Mentalmente ele está muito pronto. Tecnicamente ele ainda vai evoluir bastante, mas também tem uma técnica bem boa. E principalmente os planos que ele traz para saber administrar uma luta, conduzir aquela jornada do campeonato, estudando o adversário. Isso eu gosto muito do Lucas. Quem sabe que ele quer chegar, ele é ambicioso. E eu tenho certeza que a pessoa dele vai se beneficiar muito com as experiências que ele vai viver aí. Música 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 O atleta Lucas é um atleta extremamente voraz. Música 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 É deixar ali a alma, a alma do campeão tem que ser levada. Levou, não importa o resultado, está tudo certo. O Lucas, eu estou muito bem, ficou em terceiro colocado com muito orgulho, fez um baita de um ano no Jiu Jitsu, ganhou o Europeu, ganhou o Brasileiro e agora foi terceiro no Mundial, o Lucas está de parabéns. Nem sempre a gente chega no melhor estado de espírito, então encarar as adversidades quando a gente nem sempre vai estar com o estado de espírito que a gente quer, eu acho isso extremamente inspirador. E aí 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 Mas o Fábio é muito talentoso, tem vezes que ele vem com uma cabeça assim, tem momentos que ele toma um tombo e ele vem mais forte, e esse ano o Fábio tomou alguns tombos, foi impressionante, ele entrou muito, todo mundo desacreditando no Fábio, porque ele não estava treinando, se lesionou no brasileiro, então sem treinar, lutar o Mundial e ficar em segundo, e ainda empatar na final, era uma coisa que a galera desacreditava. Achei que ele se doou bastante, e dentre os tombos que ele tomou da vida, eu achei que foi um baita do Mundial que ele lutou, cara, a final eles saíram na mão. Fábio, 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 Fábio. E foi uma luta empatada, um tentando passar, o outro tentando raspar, e foi dois a um na decisão. Eu acho que ele se entregou realmente, o juiz central deu pra ele, os outros dois deram pro outro. E é isso que vale, pô, ter um puta show de jiu-jitsu nas condições que ele estava, no nível de capacidade que ele estava pra viver aquele ambiente do Mundial. O quanto a vida é capaz de te parar, sabe? Porque eu acredito assim, se a vida quer te parar, ela vai te parar. Isso mostra muito quem tu é. Como que a vida vai parar o guerreiro que tá aí? Como que tu vai mostrar que tu é guerreiro? O guerreiro é aquele que supera situações e isso foi o que o Jonathan fez. O Jonathan é um gurinho que ele tem, é muito querido por casa, ele é muito esperto, ele é... O entendimento dele de jiu-jitsu é extremamente profundo. Eu vi a chave dele, ele caiu com o atleta que já ganhou dele, é... duríssimo, na primeira luta. Que é o Gutierrez. O guri jogou para o americano, já jogou para o George, ele deu tudo. Fica aí que tá bom pra nós! Tá acabando já! E... pô, sabia que a luta ia ser a superação pra ele, porque ele já quebrou o braço dele, ele também já finalizou o guri. E aí ele conseguiu ganhar do Gutierrez. Depois ele ganhou o Luna, que é da Checkmate, duríssimo também. Cara, o Jonathan fez um mundial assim, ele encheu meu coração de muito orgulho. Baixa o quadril, Bibi! Quadril baixinho, Bibi! Rasteiro! Aliás! O que? Ó Bibi, com a perna esquerda, vai lá pra frente! Tá o tapa do que eu perro! O que? Pai! Achei que vem Planet! Achei que vem o... E aí? Achei que vem o... O que? Achei que vem a F image... Achei que vem o que? Achei que vem o... Boa! 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 Muito amor! Porque ele é um cara que trabalha de ponto boy, a mulher dele tá grávida. O Jonathan fala assim, a coisa que mais me dói é que tem tempo pra se dedicar somente ao Jiu Jitsu e mesmo assim a Cochambra, o treino mesmo assim, inventa mil desculpas pra não dar os 100%. Pô cara, é inspirador demais a história do Jonathan. Se eu falar, ele é hoje um grande exemplo dentro da academia nesse aspecto de quanta força de vontade pode te levar onde tu quer. o Jiu Jitsu Muitos colegas, muitos grandes campeões nossos buscam muito da visão dele, do ponto de vista dele em relação a treino, a técnica. que é um Jonathan ele é... ele é um nerdzinho. que é um Nath — Música O Jonathan empatou a luta, ele lutou muito bem, então na minha opinião ele ganhou totalmente a luta, não tinha como, foi 2 a 1 no exame, não tinha como dar para o cara, mas assim, Deus fez assim, então eu achei que o mais importante que ele fez foi, deixou o coração, e o Mundial dele foi um dos maiores exemplos do Mundial de 2019, e isso é extremamente importante para ser campeão, é saber olhar os outros menor do que tu mesmo se tu quer ser campeão, tem que ver, eu não falei desrespeitar, eu não falei menosprezar, não é isso, mas aqui dentro da tua cabeça, os outros tem que estar menor do que tu, o teu nome, a tua grandeza, o teu estado de prontidão, está mais apto para ser o campeão, tu é merecedor disso, então quando a gente põe essas coisas na nossa cabeça, fica mais fácil que o resultado aconteça ao nosso favor. Júlio, é um tipo de orgulho para mim, cara. Você está muito cansado, vai para mim, você está cansado. O Gabriel já é um cara que performou demais, esse ano foi campeão Pan-Americano, foi campeão mundial, o Gabriel não brinca assim, sabe, o Gabriel tem o estilo de vida da academia, ele também adotou bastante, mora na academia já há alguns anos, e vive o Jiu Jitsu 110%. É um minuto, Gabriel. E as pessoas nunca dizem o que você quer dizer Está ganhando, meu senhor, não mora 50 segundos, meu senhor Está ganhando, está ganhando, mas tem aí, não bate Vai, vai, vai Tem que ter um plantio muito sólido Para que a colheita também seja sólida O que o Gabriel está fazendo O filme dele, já vi que ele tem uma capacidade de resistir Aos impactos da vida E ele cresceu mentalmente Parou de engrandecer os adversários E se vê maior que os outros Na verdade, a decisão da equipe Que vai representar a Aliança Ela é feita antes da inscrição do campeonato Então é sempre uma fase A gente divide muito com todos os professores Para saber quem está no melhor momento É claro que existem aqueles atletas Que já são titulares Pelos resultados históricos Que eles têm Mas a gente sempre olha com muito cuidado Para ver quem está realmente Mais em forma Mais no ponto Para representar o time E a gente tenta fazer isso da maneira mais justa Acho que todos os atletas entendem isso Que não existe nenhum protecionismo Para aluno de fulano ou ciclano A gente quer realmente extrair O que a gente tem de melhor no tempo E é dessa maneira que é feito E o resultado É esse que a gente está vendo aí hoje Eu acho assim Quando a gente sabe onde a gente quer ir Onde a gente quer chegar A gente não pode dar bola para os outros E eu sei que não é fácil Fazer um projeto como professor E se doar como atleta Acho que o Isaac Atleta É um cara que Está pronto aí Pronto para fazer a colheita De grandes flutas Coatear para meus alunos É demais Mas o mais importante É se tu te conecta com a pessoa Tu está coateando A gente tem uma vibe de confiança no outro Então tudo é lindo Tu é especial Tu é diferente Não tem essa daí, Zacão Tu é diferente Leva a fé nisso Acredita que tu é diferente E ninguém vai te segurar Tá? Não tem ninguém para te segurar Tá? Não tem ninguém para te segurar É uma luta dura Fazer com o Gabriel Aires Sempre foi De certa forma Achei que na final Faltou Ele tinha que dar uma ignorada Um pouco demais E ter botado aquele Um pouquinho mais de ganho Até o final Porque estava tudo pronto Estamos ganhando, Zacão! O Zac montou o coração na luta inteira e lutou muito bem. No passado a gente foi campeão mundial. Nesse ano a gente saiu com a prata, mas eu acho que o mais importa é tu deixar a tua personalidade, a tua essência de lutador ali dentro. Isso ele fez e eu acho que é isso aí, cara. O legal é que quando tu deixa tudo ali dentro, não tem arrependimento. Foi isso que ele fez, então tá tudo certo. Eu sempre coloco a minha família na frente, meus amigos, a minha história, que é uma história de muita resiliência. Então eu penso em tudo que eu passei pra estar até aqui e isso com certeza me traz forças que eu não sei nem de onde eu tiro. Então eu sei que no final de tudo eu coloco as pessoas importantes na minha vida que eu tô aqui representando ela e é através desses títulos, desses momentos que eu vou conseguir mudar a vida delas. Então o meu combustível é sempre esse, é querer ser o melhor pra poder ajudar a minha família porque eu sei de onde eu vim, eu sei aonde eu estou e sei aonde eu quero chegar. Então o meu combustível, combustível e minha gasolina é essa. São meus amigos, a minha família e o meu passado, a minha essência. A derrota é a mais dolorosa aula da vida. Então esteja pronto pra recebê-la, encará-la, porque a única coisa que compete a ti é dar o teu melhor. O resto é consequência dos planos do Criador. Eu acho que tem duas maneiras de você encarar as coisas. Uma é você achar desculpa pra tudo isso, a desculpa pra todos os seus fracassos e colocar a culpa no seu passado. E a outra é você encontrar a motivação. Porém, o que levaria a arriscar um legado e lutar mais um ano se você seguir uma carreira tão linda com 10 títulos mundiais no topo, com um campeonato perfeito? E eu conversei com amigos meus próximos a mim, né, que eu admiro, que eu respeito e que as opiniões pra mim fazem diferença. E alguns deles não me apoiaram, acharam que eu não deveria lutar. E talvez eu não deveria mesmo, né, se eu tivesse medo eu não tinha ganho 10 mundiais. Acho que a derrota faz parte do processo da carreira do atleta, eu nunca espero que ela chegue. E eu só segui meu coração e foi uma lição muito grande pra mim. Nem chegou o campeonato ainda, mas eu já aprendi muito em relação a isso, porque se eu visse as pessoas falarem pra eu não lutar, eu poderia ser um cara frustrado amanhã. O Bruno Malfacini é sempre um show de Jiu Jitsu, né. Eu acredito que o Malfa nem tem mais o que provar de um Jiu Jitsu e nem ia lutar por causa da carreira de BBA. E de última hora ele resolveu lutar. Tá correndo, tá certinho o jogo, tamo ganhando na vantagem. A BOFA! Então assim, é importante você ouvir opiniões dos amigos, do seu coach, mas é importante seguir seu coração e o seu sonho e fazer o que faz feliz. Porque na realidade eu sinto que eu não tenho problema de nada pra ninguém, entendeu. Claro que eu treinei como eu treino todos os anos, é claro que eu vou estar ali pra ganhar todos os anos, porém acho que meu ciclo já foi feito. Eu tenho um legado que foi brilhante, entendeu. E agora acho que fazer parte do processo da festa, de estar envolvido com o grupo, com a minha família, de ajudar um ao outro, acho que isso é o que mais importa. Malvinha deve fazer mais uma vantagem antes de subir. E com o Michael Musumeci foi aquela luta assim, extremamente, no mínimo detalhe ali que ele perdeu. e achei que foi um erro estratégico mesmo do Malvinha, mas que não diminui nada, tudo o que ele fez faz e continua plantando pro Jiu Jitsu. Mas o maior fascínio ele gosta de sair na mão, então acho que ele tem que seguir a natureza dele. Esse atleta que vinha dele já foi até aluno particular dele muitos anos, por isso que foi uma situação muito difícil ali na luta. Muitos não entenderam, mas existia uma relação muito pessoal ali, então complicado, complicado. Mas o Malva City é sempre um show mesmo, então ele ultrapassa resultados, ele transcende a cor da verdade, ele é o futuro Malva City, sempre um show. Música Porque se você não tiver um norte fica muito difícil. Ah, eu quero ser o melhor, eu quero ser o melhor, isso não é o suficiente. Na minha visão você tem que canalizar em alguma coisa pra te motivar a fazer aquilo. E ele tá pronto pra tudo, ele nem precisa de mim ali em jeito nenhum. Mas já que ele quer, eu tô ali sempre pra dar o maior suporte que ele precisa. Porque ele é um grande irmão, é um grande exemplo pra todos aí do Jiu Jitsu. Jiu Jitsu. Jiu Jitsu. E Blue, representando a Aliança, Lucas Leppard. Esse é o caminho Lucas, esse é o caminho. Música Agora Lucão, ele largou a labela. Música Bem justo agora, Lucão. Música Joelho direito pesado. Música Tá certinho o jogo, vamos engolindo. 2,5. Esse é o caminho, é emburcando. E eu acredito que a qualidade do Lucas é a paz de espírito. Ele é um cara que tem extrema paz de espírito. Ele não deixa as coisas externas ficar construindo ele de maneira que ele não consiga fazer o que tem que ser feito. Campeão, campeão. Campeão total, não tem conta. Música 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 Então o Lucas Leppard é um cara que tá vivendo um benchmark no Adidas. Digno e merecedor da carreira que ele construiu no Jiu Jitsu. Alienígena, de outro planeta, não pertence a esse mundo. iel no Jiu Jiu Jitsu Música Lino no Jiu Jitsu Luli Lazi Transfer ação Lúvio Fala Suspira Vamos lá, vamos lá. All I need is JDB to be banging, I'm gonna come up with these verses that I'm usually slangin' Antes, a minha motivação era bater o record no peso leve. Quando eu bati o record, eu tive que buscar motivação em outras coisas, né? Eu enxergava a minha pessoa já no pódio com a minha filha, né? Então, tipo assim, já tinha essa imagem desde quando eu decidi lutar. Essa eu já tinha a imagem, já tinha a imagem certa que eu ia estar com ela ali no pódio. Não só no pódio, mas em primeiro lugar. Então, tipo assim, essa visão já era certa. O cara chega a fazer ponta em mim hoje, ao me ganhar, ia ser muito difícil. Eu estava muito focado. Essa era a minha missão hoje. Eu acho que o Nicolas mostra que ele é um grande campeão no contexto de o quanto o guerreiro dele é capaz de suportar, de enfrentar, de se resili, de ter essa ambição, essa fome, ir pra cima e buscar o que é dele, porque é muito grandioso a história que ele quer construir. É muito grandioso. Eu acho que ele é um grande campeão no contexto de o que é dele, porque é um grande campeão no contexto de o que é dele. Seguindo um momento, você tem um grande campeão, já fez um grande campeão. Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe Mãe, Mãe, Mãe Merece, merece isso, esse ano ele pegou o ouro, o ano que vem vai ser dois ouros É isso que eu confio nele cara, confio no que ele trabalhou, é o seu convívio que ele trabalhou Ele merece chegar onde ele chegou e é tudo nosso Esse ano é o ouro, o ano que vem vai ser dois ouros E é isso ai E é o campeão, esse é o General Yardse, Nikola, Meregalin Então o Nikolas nesse mundial, foi campeão mundial ai, foi um espetáculo de Jiu Jitsu E o que todo mundo busca nele, realmente é o estilo de Jiu Jitsu que ele proporciona E não a cor da medalha em si E fiquei muito feliz ai, por ver ele deslanchar Mesmo sabendo que o absoluto é uma questão de pouquíssimo tempo pra cair na mão dele É isso ai Porque com certeza ele vai sentir esse gosto ai algumas vezes Música 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 Trabalho de Rio, mano, três anos, na verdade, reconstruindo, momento muito feliz da equipe, todos os professores envolvidos, atletas, é uma conquista muito importante pra gente. Bom, ficamos dois anos aí fora do primeiro lugar, mas o previsto era a gente trabalhar de novo pra reconquistar o nosso lugar no pódio, então esse 12º campeonato deixa a gente muito feliz e vamos agora trabalhar duro pra ficar em cima de novo. Olha, o importante é o primeiro lugar, estamos de volta nele, isso que importa. É só o mesmo. MAKE IT RAIN! MAKE IT RAIN DOWN, LOR! MAKE IT RAIN! Oh, MAKE IT RAIN! MAKE IT RAIN! MAKE IT RAIN DOWN, LOR! MAKE IT RAIN! 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 Ser campeão é algo que transcende o ego, transcende a alma, que é quando está conectado com todos, com a vibe que quem está perto cresce, se contagia, se abastece. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.